Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre qual é o cartão mais fácil Mastercard Black neste momento. Quais são os requisitos mínimos para ter um Black no Brasil? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá a todos parceiros e parceiras que são inscritos no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Me chamo Leandro e venho contar um pouco da minha experiência que eu tive após as dicas do Leandro Vieira Belchará. Antes, a minha vida financeira era totalmente instável. Tive problemas com alguns bancos físicos, tive problemas com carteiras digitais e com o passar do tempo, essas dívidas, elas se aglomeraram e geraram juros muito altos. Juros que eu realmente não tive condições de pagar com o tempo. E após eu me inscrever, conhecer um pouco do canal Cartões de Crédito Alta Renda, conhecendo um pouco das dicas do Leandro Vieira, eu consegui estabilizar minha vida financeira, conseguir limpar meu nome, aumentar meu score e com o tempo, conseguir tirar todos esses cartões aqui, por sinal, limites muito bons. Agradeço de coração as dicas do Leandro Vieira. Continuem assistindo todos os vídeos do canal, não perdo nenhum, que são dicas realmente maravilhosas. Obrigado, Leandro Vieira, de coração mesmo. Parabéns, sucesso no seu trabalho. E outra, não vou parar por aqui. Esses cartões de crédito aqui foi só o início para eu conseguir, futuramente, conseguir cartões de crédito Black, Platino, com limites bons e salas VIPs aí para me curtir de montão com a minha família, tá bom, gente? Um abraço, tudo de bom. Gente, nós temos agora um novo ranking. Ei, banquinho danado, Danilo, que está me dando trabalho, viu? Esse C6 Bank, meu amigo, só me dá trabalho, viu, Danilo? Você sabia que agora o cartão mais fácil, o mais top do Mastercard Black está na mão do C6 Bank? Eu vou explicar para vocês por quê. Ele é um cartão de fácil acesso para todos. Agora, a partir de 5 mil reais de limite no cartão, você já pode pedir o seu Mastercard Black Carbon. Carbon Black com tecnologia contactless por aproximação. Meu cartão, aqui está escrito Lipinho Vieira. Eu pedi para o Lipinho, que eu posso mudar o nome, né? Então, o meu cartão, o Danilo está dando um zoom aí na imagem com o nome do Lipinho Vieira. E eu pedi essa cor bonita, vinho, né? Um black vinho, Carbon C6, tá bom? Gente, esse cartão acaba sendo o mais fácil cartão black para solicitar. E eu vou explicar para vocês as regras para ter esse cartão. Hoje, se você tem um cartão estándar com limite mínimo de 5 mil ou mais, você já pode trocar, escolha outro cartão, no caso, a versão black. Mas, se você não tem o limite de 5 mil reais, tem mil, tem 100 reais, tem 200 reais, e você investe no CDB Cartão de Crédito do C6 Bank, você pode solicitar, então, o cartão black. Se você investir de 100 reais a 10 mil reais, que é o valor máximo para esse CDB Cartão de Crédito, e você implantou o valor acima de 5 mil de investimentos, você pode pleitear o seu cartão black. Vou te dar um outro exemplo. Imagine você ter um cartão do C6 Bank com um cartão de débito. O C6 não aprovou crédito, mas você investe pelo menos 5 mil reais ou mais neste CDB. Vai aparecer para você a abinha de troca de cartão, e aí você pode solicitar o cartão versão black do C6 Bank a partir de 5 mil de investimentos, ou seja, se torna o cartão black com um valor menor em investimento para solicitar uma versão black com todos os benefícios que qualquer outro cliente do C6 Bank tem com este cartão black. O cartão black do C6 Bank tem os pontos que nunca expiram junto aos átomos, o programa de pontos do C6 Bank. A pontuação mínima desse cartão é 2.5 a cada 1 dólar gastos que nunca expiram. E você pode trocar por passagens aéreas, por companhias aéreas, você pode trocar pelo shopping átomos do C6 Bank, mandar os pontos para companhias parceiras como o Latam Pest, Tudo Azul, Smiles e TAP. Você pode mandar diretamente junto ao aplicativo do C6 Bank. O cartão te dá 4 acessos livres para o programa lounge que acessam as salas VIP totalmente grátis. Você e mais 6 cartões adicionais também com inclusão dos acessos grátis às salas VIP. Além disso, todos os cartões adicionais e titular têm acesso à sala VIP 1 e sala VIP 2 da Mastercard Black em Guarulhos. Anuidade do cartão, 12 parcelas de R$85,00 e você pode ficar livre da anuidade com gasto igual ou superior a R$8.000,00 ou através de investimentos. R$150.000 investido no C6 Bank, você isenta a anuidade do cartão também. Você pode trocar a partir da quantidade mínima necessária para transferência. Veja. Latam Pest, 10 mil pontos. Tudo Azul, 5 mil pontos. Smiles, 5 mil pontos. E a TAP, 20 mil pontos. Você também pode trocar pontos do C6 Bank por cashback e assim isentar a anuidade também é uma opção de isentar a anuidade. Por exemplo, 5 mil pontos do C6 Bank equivale a R$125,00. A anuidade é R$85,00, ou seja, você teria uma sobrinha ainda para acumular no próximo mês e acumular um pouquinho mais, isentar de novo a anuidade no mês seguinte. Então, conforme você vai gastando, ganhando mais pontos, pode trocar por cashback para isentar a anuidade do C6 Bank. Gente, já o Banco Inter é uma outra opção de um Black com facilidade também, pela facilidade que o Banco Inter tem com seus clientes do Black. Agora é possível você ter o cartão Black do Banco Inter da seguinte forma. Com investimentos de R$250,00, junto aos investimentos do Banco Inter, você pode pleitear o Mastercard Black do Banco Inter, que não tem anuidade para sempre. Além disso, o cartão te dá acesso ilimitado junto à sala VIP do programa Lounge Key para o titular e 4 adicionais. 1% de cashback de volta em todas as suas compras com o Black do Banco Inter. Além disso, acesso à sala VIP Mastercard Black 1 e 2 em Guarulhos também. A outra opção de solicitar o cartão Black do Banco Inter seria na semana Inter Week, onde você pode dar upgrade ao seu cartão Platino para a versão Black, caso você tenha a versão Platino. Também com investimentos bem inferiores para pedir, então, o upgrade para o seu cartão Platino para o Black, tá certo? E a outra opção agora, lançamento do Banco Inter, é agora o upgrade por relacionamento de compras. Gastos mensais, R$7.000 ou mais. No período de 3 meses de gasto com o cartão, você pode solicitar o upgrade para o Black também. Exatamente isso. Se você gastar R$7.000, R$7.500, R$8.000, R$10.000 por mês, usando o cartão do Banco Inter, você pode pedir para o seu gerente One ou, através do aplicativo, upgrade para a versão Black. Do Gold direto para o Black, do Platino direto para o Black. No entanto, essa opção de upgrade por movimentação só está disponível neste momento para os clientes que têm o relacionamento com o cliente One. Logo mais, estará disponível também para os clientes através do próprio aplicativo, onde você poderá fazer essa transformação automática, sem a necessidade de ligar na central de atendimento do Banco Inter, tá certo? É mais uma novidade que teremos logo logo, dado essa nota pela assessoria de imprensa do Banco Inter. Veja. O Inter está estruturando uma operação para avaliar os clientes com gastos histórico médio, e baseando-se nisso, iremos fazer o upgrade. Para clientes com média de gasto superior a R$7.000, iremos fazer o upgrade para o cartão Black. Para clientes com média de gasto superior a R$5.000, iremos fazer o upgrade para o cartão Platino. Ambos upgrades independente de volume de investimentos destes clientes. Em breve, iremos iniciar a campanha nas mídias sociais sobre o tema. Nota da assessoria de imprensa do Banco Inter, aqui para o nosso canal Cartões de Crédito Altarima. Gente, está aí para vocês os dois cartões Black mais fáceis de ser aprovados hoje no Brasil. Dois Blacks recheados de benefícios. Um com pontuação até R$2.500 por dólar gasto, o outro com 1% de cashback. Legal, né? Show de bola, maravilha. O Brasil facilitando a galera para ter as versões Black, os melhores cartões supremos do Brasil aí, tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Abraço de hoje para os nossos amigos inscritos do canal. Aos membros Iniciante Pleno. Amo Alta Renda. Sou o Black Card Luxo. Aqui no canal Cartões de Crédito Altarenda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Fique com Deus.